Tudo bem? Como é que estamos? Tudo jóia? Tudo bem? Então, eu gosto de mercado. Mas não gosto de supermercado. Por quê? Porque o supermercado é tudo muito super. Demora muito tempo. A gente chega lá, quer passar 30 minutos, passa 3 horas. Já fico puto por um seguinte. Fila de frios. Sempre muito grande. E eu fico puto com o 1. O cara tá na fila esperando. É pra pensar. Vou comprar 200 gramas de presunto, 200 gramas de mussarela e salsicha. É isso que eu quero. Tem 10 pessoas na frente, é o tempo pra pensar. Aí o filho da puta chega na frente e a mulher fala, tudo bem, moço. Bom dia. O que o senhor quer? Ele fala, hum... Porra! Filha da puta! Eu queria muito xingar, mas não pode, entendeu? Outra coisa, uns pedidos idiota. O cara chega lá, pede 200 gramas de queijo mussarela, 200 gramas de queijo prato. Eu falei, porra, 400 gramas de queijo só, porra! Vamos lá, caralho! Olha o tamanho da fila aqui, filha da puta! Só que como demora muito, ele quer fazer valer o tempo, entendeu? Então pede uma porrada de coisa. Aí quando chega naquele guichezinho que tem o chocolate, o que ele faz? desova lá. É o pau no cu da fila, entendeu? Quis valer e não tem dinheiro pra pagar a porra toda. Já fico puto. Outra coisa. Não é? Outra coisa. Não é? Ele sai, porra! Outra coisa. Muita opção. Muita opção. Fui comprar vinagre. Vinagre, vinagre, vinagre é vinagre. Vinagre. Vinagre, vinagre. Pra temperar, é vinagre. Tô com a minha mulher aqui, eu no carrinho, né? Ela na listinha aqui, que sempre rola. Aí chegou no vinagre, ela parou. Falei, o que foi? É vinagre. Olha o tamanho do mercado. É super aqui o caralho, é super. Ela, não, que eu tô pensando aqui. Tem vinagre de uva, de maçã, de arroz. Eu falei, porra, é vinagre. Tudo de uva, porra. Bota aqui. Porra, vamos embora, caralho. Pelo amor de Deus. E os caras do carrinho? Meu irmão, o cara, meu raciocínio, ele veio de carro dirigindo. Chega no mercado, não sabe dirigir o carrinho. Ele fecha o corredor. Eu, era tu, né, filha da puta? Que fechou, era marginal, era você. Porra, eu andando aqui com o carrinho. Eu também, eu parei, só que eu não dei seta, entendeu? Eu não dei seta. Aí eu parei o cara no meu pé. Eu falei, ah, filha da puta, é você, porra, marginal. Quando quebra carro, é tu, né, caralho? E tem uns carrinhos que são fodas, tem que escolher bem o carrinho. De repente, pega os carrinhos, e o carrinho vem assim, assim, pra diagonal. Mas já tem coisa dentro, você não pode desovar ele, entendeu? Então eu vou olhando o carrinho dos outros. A pessoa vai escolher coisa, quando é mulher, eu falo, aí tá, é agora. Acabou que eu sei uma mulher que é diagonal, o que que aconteceu com esse carrinho? Eu falei, pois é, o mercado tá foda. O mercado é uma merda. Outra coisa que me incomoda muito, a fila de dez volumes. Tem uma placona lá. Dez volumes. Aí eu vou com o meu volume. Eu conto, falo, bom, tenho cinco volumes, é, foi do volume. Chego na fila, começo a contar. Não, vem de carrinho, tem dez volumes, tem mais. Porque tem dez volumes, é a cestinha. Então já fica o putaço. Aí eu fico dando dica pro fiscal. O que ele não pode dizer, é, aqui, ó. Eu fico dando dica, eu falo assim, quando ele não pega, eu faço, fico falando coisa assim, aleatório. É, essa cerveja realmente é muito boa. boa. Eu adoro cerveja. Só que como tem doze aí, e aqui são dez volumes, talvez fosse melhor naquele caixa de lá. da outra vez, eu fico com a minha mulher comprar um chocolate. Um chocolate. Aí veio o maluco com uma porrada de coisa. Aí eu comecei com a minha mulher, então, amor, vê só. Compramos um som, não foi? Um som, som lá de casa, é. Muito bom, muito bom. Só que no prédio, tá dizendo que só pode no volume dez. E aqui tem doze. pé a placona aqui. Fico puto. É porque eu gosto de mercadinho. Por quê? É uma opção só. Você chega lá, vodka. Só tem uma vodka. Colorida. Pau no cu. É o que tem, é o que tem, leva. Entendeu? Só que eu também não sou muito bom pra comprar as coisas, porque minha mulher manda comprar as coisas e eu sempre erro de comprar as coisas. Ela mandou eu comprar tomate. Voltei com o caqui. Porra, é tudo igual, caralho. O caqui é igualzinho tomate, porra. Ainda tem um lance que tomate é fruta ou não é? Então, porra. É um treino tudo errado, entendeu? Outro dia ela falou assim, ah, compra lá papel toalha. Pra mim papel, papel toalha, toalha. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou pro... Cheguei lá, tinha guardanapo. Falei, guardanapo. Levei ela. Ai, meu Deus. Não é isso. Volta lá e troca. É uma vergonha. Pra um pai de família, um provedor da casa, voltar lá e dizer assim, não era isso. Meu marido é igualzinho. Falei, não é não. Não é não, porra. Não é, não é, não é assim, caralho. Porra, bicho. Aí a mulher mandou comprar queijo. Falei, compra queijo. Ah, eu decidi queijo. Queijo, queijo, não vou errar. Ela leva o seu like, você vai ter que me ligar. Falei, não vou ligar. Eu sou o dono da casa, eu provei a porra aqui, eu sei. Eu vou comprar. Cheguei lá, tudo bem, tudo bem. Filhinha de frio, tudo bem, tudo bem. O que que o senhor quer? Queijo. Ela, qual? Falei, ai caralho. Filha da puta. Me dá duvidas de queijo prato e de mussarela. Ô cara, porra! Compa aí, porra, agora eu sei que uma só. Seu dois, muito obrigado. Toma porra, toma caramba.